O secretário de Saúde de Mangueirinha e presidente do COSENS Paraná, Vuciliano Leonarchic, explica que esse retorno é possível porque os casos estão estabilizando, com o avanço da vacinação. A suspensão temporária da realização dos procedimentos cirúrgicos e leitivos hospitalares foi por causa do surto expressivo de casos de covid-19 no estado do Paraná, colocando em risco o número de vagas para leitos de UTI, enfermaria e medicamentos. Foi publicada a resolução pela CESA explicando tudo isso. Assim, as cirurgias que não são caracterizadas como urgência e emergência poderão ser retomadas. Uma baixa agora que vem apresentando do número de casos autoriza, então, a partir de segunda-feira, nós reativarmos as cirurgias leitivas em todo o território do Paraná. Lembrando que não é só para a questão pública do SUS, mas bem como também da rede particular. Estaremos fazendo esse monitoramento semanalmente. Caso haja alguma alteração por parte do número de positivados ou de retaguarda de leitos, nós estaremos administrando consequentemente. E Vossiliano, que esteve ontem com o secretário Beto Preto, falou também sobre o pedido de mais imunizantes para os municípios de fronteira. Nós temos quatro municípios que fazem divisa, que é Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. Inclusive, esses dois pertencem aqui à região sudoeste. Nós fizemos esse diagnóstico. Inclusive, o diretor-geral da CESA, o Nestor, estava ontem em Brasília apresentando esse diagnóstico, que seria em torno de mais de 90 mil doses de pessoas, de brasileiros que residem no Paraguai ou na Argentina e que agora estão retornando para o Brasil, visto que aqui o processo da vacina está mais acelerado e essas pessoas não são consideradas, não estão na contagem. Então, isso é muito interessante, porque de certa forma esses municípios estariam sendo prejudicados. E nós, então, juntamente com a Secretaria de Estado, juntamente com o entendimento do secretário Beto Preto, fizemos esse documento, deliberamos na nossa CIB estadual e estamos pleiteando, então, mais de 90 mil doses para esses quatro municípios aqui do Paraná. Ontem, o Paraná confirmou o quarto caso da variante Delta no município de Apucarana. Foi confirmado pela Fiocruz. Sabendo que desses quatro casos, dois vieram a óbitos, esse último, então, veio a óbito, que era filho dessa mulher que foi a primeira contaminada, né? Então, isso traz para nós uma reflexão muito grande que essa variante já está circulando no estado do Paraná e que a gente agora precisa estar muito atento, mesmo que as pessoas estejam imunizadas, que sigam rigorosamente todas as medidas sanitárias. e que a gente agora precisa estar muito atento,